Fala galera, bem-vindo ao meu canal, estou aqui, nada mais nada menos que o A51, e esse relógio ainda, vou contar a experiência com esse relógio que eu estou tendo, a experiência com ele é boa, obviamente, não é ruim, eu estou conseguindo realmente dois dias com ele, deixa eu só carregar o celular aqui, para não ficar sem bateria, quero agradecer aos 332 inscritos, então a gente chegou a 332, obviamente, né, gente, vocês estão me vendo aqui, eu já até mostrei, tá, que eu estou sem a mesa, tá, estou sem mesa, vou falar, é, não vou falar porque, tá, que eu acho que já falei, né, receber a mesa, é, vai estar bastante feliz, obviamente, e é isso aí, quero agradecer aos 332, vocês são muito arretados, vocês são bastante arretados, tá, vou mostrar bastante coisas, para vocês, e quem não, é, se inscreveu, se inscreve, tá, para me ajudar, vou só acessar aqui, para vocês, para eu mostrar para vocês lá, o canal, tá, aqui a minha foto, né, antiguinha, que, inclusive, eu tenho que, que, por, é, que renovar, tô querendo, sim, renovar, meu notebook, que já tem vídeo dele aí, olha só o relógio aí, gritando que só, Deus, né, então, se embora, né, vou mostrar aqui, para vocês, não sei se vai dar, para eu fazer isso, tá, para eu mostrar para vocês, eu ia até mostrar rapidão, e vou deixar uma enquete aí, né, uma perguntinha para onde vocês acham que eu vou passar meu aniversário, de 28 anos, tá, que tá chegando, e já deixa aí, né, nos próximos vídeos que eu fizer, no meu aniversário, parabéns para mim, que aí, eu respondo vocês, tá, e é isso aí, galera, vou mostrar bem rapidinho, não sei se vai focar, né, não sei se vai dar tempo, porque a bateria da máquina está acabando, né, e eu tô sem tomada aqui, e eu tô sem tomada aqui, pra, né, tô sem tomada, pra poder carregar, né, que a tomada tá ocupada, olha isso, galera, olha isso, gente, eu sinto muito que virei rapidão, tá, é, já vou mostrar no YouTube, rapidinho, Vou fazer vídeo amanhã, provavelmente final de semana, também, provavelmente, deixa eu só, ver se eu consigo aqui, eita, pega, esse negócio, tá danado, bom, vou abrir no YouTube Studio, pra vocês, virem, tá, deixa só o computador pensar aqui, porque, o computador é meio lentinho, né, tá, velhinho, inclusive, mas, vai ajudar bastante aí, tá, vamos lá, Eita, danado, gente, é, já vai clicando no gostei aí, pra mim, tá, já vai clicando no gostei, pra vocês, pra vocês, é, ajudarem, tá, e já vão, quem não tá inscrito, por favor, se inscreve, E, conseguir, conseguir, pelo menos, consegui, tá, é, consegui, fazer, ah lá, gente, Olha isso, não sei se vai pegar, tá, já vai clicando no gostei, e já vai deixando, né, é, seus comentários, tá, E, ativa o sininho, pra receber, toda, notificação, que eu postar, de vídeo, tá, tá, clica em todos, tá, Pra receber todos os vídeos, tá, se não, o YouTube, não vai, te entregar, se você não ativar, o sininho, Pra dizer, que é, todos os vídeos, que vocês querem, que, o YouTube, entrega, pra vocês, tá, ah lá, Vocês são muito arretados, galera, muito obrigado a todos, espero que, tenham gostado aí, E, já deixa, né, comentário lá, já vou deixando, a pergunta, pra vocês, aqui no vídeo, Aonde vocês acham, que eu vou, passar meu aniversário, Quem é de BH, tá, é, eu vou, é, em Belo Horizonte, fazer exame, Talvez a gente, se vê, tá, não sei, tá, então, se a gente se vê, dá pra gente, talvez, tirar uma foto junto, tá, Um beijo carinhoso, pra todo Brasil, é, até Estados Unidos, um beijo, pra, quem é dos Estados Unidos, também, Quem é, de Bahia, um beijo, também, tá, beijo a todos, 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 fica com Deus, e até mais, tchau, 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 tchau,